Eu sou o Dr. Cláudio, sou nutrólogo ortomolecular e naturopata há mais de 50 anos. E hoje eu quero falar sobre a Bioenergy. É uma empresa brasileira que está atuando no Brasil desde 2015, com produtos naturais quânticos destinados à saúde, à estética e ao bem-estar. Ele utiliza matérias-primas de sais minerais, bioenergéticos, que são retirados de rochas vulcânicas de ilhas no Japão, bem como do mar do Japão, destinado à saúde humana. Também é utilizado nas plantas e também nos animais. Então, ele está voltado para a prevenção, para tratamento e manutenção da nossa saúde. São produtos bioidênticos, sem nenhum efeito colateral. Todos esses produtos podem ser utilizados por crianças, por gestantes, por idosos. São todos produtos que já estão embasados nos nossos estudos, que são estudos da medicina natural, que são utilizados há milênios. São estudos que já vêm dos primórdios. Então, são técnicas utilizadas na medicina natural, da qual a Bioenergy faz parte. Então, nós estamos na medicina do futuro e hoje nós trabalhamos com as frequências desses minerais. Nós trabalhamos com os elétrons, com os átomos, do qual o nosso corpo faz parte, porque o nosso corpo é um corpo elétrico. Então, nós vivemos da bioeletricidade, nós vivemos do magnetismo. Então, nós estamos entrando em uma nova era, a era da quântica. E a Bioenergy está aí para fazer o seu papel junto à sociedade, junto ao meio ambiente e junto ao reino animal. E a Bioenergy está aí para fazer o seu papel junto ao meio ambiente e junto ao meio ambiente e junto ao meio ambiente. E a Bioenergy está aí para fazer o seu papel junto ao meio ambiente e junto ao meio ambiente. E a Bioenergy está aí para fazer o seu papel junto ao meio ambiente. E a Bioenergy está aí para fazer o papel junto ao meio ambiente.